A gente recebeu nos nossos estúdios o prefeito municipal de São João Batista e ele falou de muitos assuntos, mas principalmente da polêmica que existe em relação ao aumento de algumas tarifas no município. Inclusive foi discussão na Câmara de Vereadores, algumas pessoas ficaram bastante irritadas com esta atitude e segundo o prefeito, ele está tomando essas medidas que se fazem necessárias. Para quem não assistiu, pode acompanhar o programa completo na nossa página e você vai assistir ali toda esta situação, a explicação para este aumento nas tarifas, principalmente na tarifa de água, já que é uma reclamação bastante complicada. E também falou sobre a questão do emprego. A gente tem vivido um tempo muito difícil, onde algumas empresas estão fechando suas portas devido a essa chamada crise econômica que a gente vem enfrentando. E São João Batista não é diferente, conhecida como a capital do calçado. São João Batista enfrenta a realidade de que algumas empresas dessas que empregavam muita gente acabam fechando suas portas e há também aquela situação polêmica de que algumas empresas estão indo embora da cidade. aí deixando um déficit muito grande. E ontem o prefeito falou sobre esta situação também. Acompanhe o programa do nosso município. A gente tem um conflito bastante grande com o crescimento e geração de emprego. São João Batista cresceu, a geração de emprego acompanhou ou ainda é necessário fazer algumas ações para gerar emprego na cidade? Então, esse é um tema que a gente trabalha muito e a gente se preocupa muito pelo que a população pede. As pessoas pedem, prefeito, traga empresa para São João Batista, prefeito, tem que trazer outra empresa, enfim. Nós não podemos ser irresponsáveis e ir na onda daquilo que todo mundo acha que é o bom. Essa questão de trazer empresas, tem um lado também, poxa, nós temos vários empresários de São João Batista, vários fabricantes de calçado São João Batista que pagam aluguel, que não tem seu imóvel próprio e estão gerando emprego no nosso município. Nós também temos que ver a realidade. São João Batista, como eu falei, apesar de existir um desemprego, a gente sabe que existe, mas São João Batista é diferenciado. Os números do Cagede agora, que saiu recentemente, de janeiro a agosto, Júnior, de janeiro a agosto deste ano, São João Batista gerou 938 empregos, novos empregos. Foram 938 novas vagas de trabalho. Está vendo aí, então, esse foi o prefeito Daniel Neto Cândido, que falou dessa realidade dos empregos, mas ali está a reportagem completa e eu tenho certeza que você vai gostar bastante de assistir esta reportagem, porque ele falou principalmente da polêmica do aumento das tarifas na questão da água e outras tarifas que estão sendo aumentadas em São João Batista. E aí E aí